Fala torcedor, confere aí o que Tite, técnico da seleção brasileira, disse sobre Vojvoda e a direção executiva do Leão, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder as últimas novidades do Fortaleza. Técnico da seleção brasileira, Tite, elogiou o trabalho de Juan Pablo Vojvoda à frente do Fortaleza e a postura da direção executiva do Tricolor do Piscina Manutenção do Argentino no cargo. A declaração foi dada em entrevista ao podcast Flow Sport Club, nesta segunda-feira dia 22, e disse. Vojvoda está fazendo um grande trabalho, não só dentro de campo, numa remontagem de estruturação tática da equipe, como comportamental, e as manifestações públicas dele com a imprensa são exemplares, disse isso a ele uma vez, ao presidente Marcelo Paz, quando esteve conosco, é muito difícil estar na zona de rebaixamento e estar comendo a massinha e reorganizar. Mas antes de continuar, já deixe seu like neste vídeo, para você ficar por dentro de tudo o que acontece com o Tricolor. Na ocasião, Tite foi questionado sobre o trabalho dos treinadores no Brasil, o treinador ainda pontuou seu papel da imprensa educar o torcedor para entender os processos de clube de futebol, e continuou. O mais importante é termos o desenvolvimento também da comunicação por parte de vocês da imprensa, para modificar essa cultura, para passar ao torcedor essa consciência, ele precisa ser educado de alguma forma, para saber dos trabalhos que existem, não é se a equipe se apresentar e o atleta já produzir em seguida, vai demorar para se adaptar. O que você achou das declarações de Tite sobre Vojvoda? Deixe nos comentários, e até o próximo vídeo.